Brincadeira velho, é pegadinha velho. É pegadinha velho! É pegadinha aí! Pegadinha mano, é pegadinha aqui ó. É pegadinha velho! Pegadinha, pegadinha. Pegadinha, pegadinha velho! Rogério, Rogério, Rogério! Virei, é pegadinha, velho É a equipe ali, é a equipe ali É a pegadinha, juro, é a pegadinha Câmera ali, câmera ali, câmera ali Pegadinha, pegadinha, calma aí Pegadinha, velho, brincadeira mesmo Papo sério aqui, aqui, calma Não, não, tá maluco Não, brincadeira, foi mal, velho Brincadeira mesmo, ali, ó A câmera ali, câmera ali, câmera ali Câmera ali, câmera atrás de tu aí Papo sério, olha pra trás de tu, olha aí, câmera aí Papo sério, desculpa, pegadinha, velho Pegadinha Caralho, fala com ele Fica aí, fica aí Aqui, ó, mostra pra ele a câmera, fica tranquilo A câmera aqui